O meu sonho se passou, a minha vida se modificou Sinto falta desse amor, que foi embora e um dia me deixou O meu amor, minha paixão, estou vivendo nesta solidão O que fazer pra te esquecer, sem todo canto só vejo você O meu amor, minha paixão, estou vivendo nesta solidão O que fazer pra te esquecer, sem todo canto só vejo você Eu preciso te falar, também não te esqueci Mas onde você está, por que não ligar pra mim? Meu coração, meu coração, eu também sofro com essa solidão Eu sei que eu fui a culpada, por isso eu quero te pedir perdão Meu coração, meu coração, eu também sofro com essa solidão Eu sei que eu fui a culpada, por isso eu quero te pedir perdão O meu sonho se passou, a minha vida se modificou Sinto falta desse amor, que foi embora e um dia me deixou O meu amor, minha paixão, estou vivendo nesta solidão O que fazer pra te esquecer, sem todo canto só vejo você O meu amor, minha paixão, estou vivendo nesta solidão O que fazer pra te esquecer, sem todo canto só vejo você Eu preciso te falar, também não te esqueci Mas onde você está, por que não ligar pra mim? Meu coração, meu coração, meu coração, eu também sofro com essa solidão Eu sei que eu fui a culpada, por isso eu quero te pedir perdão Meu coração, meu coração, meu coração, eu também sofro com essa solidão Eu sei que eu fui a culpada, por isso eu quero te pedir perdão Meu coração, meu coração, meu coração, eu também sofro com essa solidão Eu sei que eu fui a culpada, por isso eu quero te pedir perdão Meu coração, meu coração, meu coração, eu também sofro com essa solidão Eu quero te pedir perdão, eu também sofro com essa solidão Eu quero te pedir perdão, meu coração, eu também sofro com essa solidão Se o meu coração também é de você O que vai ser de mim se um dia te perder? Mas que o meu coração também é de você O que vai ser de mim se um dia te perder? Sexo demais, meu amor é louco Me agarra com carinho, me veja minha boca e diz Faz, faz, faz amor comigo amor Mais, mais, quero sentir teu calor Mais uma, mais uma vez eu vou te amar Mais uma é pra você que eu quero dar Mais uma, mais uma vez eu vou te amar Mais uma é pra você que eu quero dar Todo meu carinho, todo meu amor Quero te dizer que o meu coração também é de você O que vai ser de mim se um dia te perder Mais que o meu coração também é de você O que vai ser de mim se um dia te perder Sexo demais, o meu amor é louca Me agarra com carinho, me beija minha boca E ela é sexy demais, o meu amor é louca Me agarra com carinho, me beija minha boca E ela é sexy demais, o meu amor é louca Me agarra com carinho, me beija minha boca Segue-se demais, o meu amor é louca Me agarra com carinho e beija minha boca Fazia frio na noite em que você partiu Ligou o carro, acelerou, depois sumiu, nem disse adeus Yeah, 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 eu sei que é louca demais Pra você tanto faz Quebrou até a corda da minha guitarra O meu retrato você jogou na parede Não vou sonhar, eu te conheço, você não vai voltar Talvez deixou de me amar Quem sabe assim, é bem melhor pra mim tentar te esquecer Estando longe de você Yeah, 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 yeah Fazia frio na noite em que você partiu Ligou o carro, acelerou, depois sumiu, nem disse adeus Yeah, 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 eu sei que é louca demais Pra você tanto faz Quebrou até a corda da minha guitarra O meu retrato você jogou na parede Não vou sonhar, eu te conheço, você não vai voltar Talvez deixou de me amar Quem sabe assim, é bem melhor pra mim tentar te esquecer Estando longe de você Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Estando longe de você Yeah, 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 yeah Estando longe de você Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Passou tão depressa o nosso amor Perdi você e agora O meu coração já não aguenta Pra você tanto faz Já esqueceu de mim Eu tenho que aceitar A sua decisão Não quero mais sonhar Em ter você pra mim Eu tenho que esquecer A vida é mesmo assim E no escuro deserto que você deixou Quero sonhar Meu sonho acabou Meu sonho acabou Tchururururu, tchururururu Irararam, dam, dam, dam Tchururururu, tchururururu Irararam, dam, dam Foi como nuvem Passou tão depressa o nosso amor Perdi você e agora O meu coração já não aguenta Pra você tanto faz, já esqueceu de mim Eu vou ter que aceitar a sua decisão Não quero mais sonhar em ter você pra mim Eu tenho que esquecer, a vida é mesmo assim E num escuro deserto que você deixou Quero sonhar, meu sonho acabou Meu sonho acabou Chururururu, darararum, dararum, darum, 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 dar Ou sim ou não, decido o que fazer de nossas vidas Se não me ame é só dizer, talvez assim Eu possa te esquecer e encontrar alguém E tentar ser feliz Ou me queres ou me deixa Ou então diz o que quer de mim O que quer de mim Não consigo mais viver com esse gelo que você me dá Eu preciso sonhar E lararara, e lararara, não faz assim não E lararara, e lararara, é tão ruim Oh, e lararara, e lararara, não faz assim não Oh, e lararara, e lararara, é tão ruim Ou sim ou não, decido o que fazer de nossas vidas Se não me ame é só dizer, talvez assim Eu possa te esquecer e encontrar alguém E tentar ser feliz Ou me queres ou me deixa Ou então diz o que quer de mim O que quer de mim Não consigo mais viver com esse gelo que você me dá Eu preciso sonhar E lararara, e lararara, não faz assim não Oh, e lararara, e lararara, é tão ruim Oh, e lararara, e lararara, não faz assim não Oh, e lararara, e lararara, é tão ruim Oh, e lararara, e lararara, não faz assim não Eu te dou meu amor sincero Mas você sempre faz mistério Como um brilho de luz o teu sorriso Como um sonho de amor no paraíso Quando estou sem você, saudade Se está perto de mim, vontade De gritar para o mundo que te amo Mas não sei porque a gente briga tanto Que pena se isso tudo termina O que vai ser de mim, não sei Não sei se posso suportar I love you baby Que pena se isso tudo termina O que vai ser de mim, não sei Não sei se posso suportar Meu coração pode parar Eu te dou meu amor sincero Mas você sempre faz mistério Como um brilho de luz o teu sorriso Como um sonho de amor no paraíso Quando estou sem você, saudade Quando estou sem você, saudade Está perto de mim, vontade De gritar para o mundo que te amo Mas não sei porque a gente briga tanto Que pena se isso tudo termina O que vai ser de mim, não sei Não sei se posso suportar I love you baby Que pena se isso tudo termina O que vai ser de mim, não sei Não sei se posso suportar I love you baby Que pena se isso tudo termina O que vai ser de mim, não sei Não sei se posso suportar I love you baby Que pena se isso tudo termina O que vai ser de mim, não sei Não sei se posso suportar I love you baby Que pena se isso tudo termina O que vai ser de mim, não sei O que é isso? 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 Assim é o meu amor por você E assim você me deixa louco Ah, eu não consigo esquecer Tão forte como o sol que brilha Assim é o meu amor por você Tão forte como o sol de verão Como louca a paixão Você me conquistou Assim você me chama atenção Ganha o meu coração Numa noite de amor Confesso que gostei de você Não consigo esquecer Dos seus lábios de mel Sorriso forte e brilho no olhar Quando penso em te amar Eu me sinto no céu E assim você me deixa louco Ah, eu não consigo esquecer Tão forte como o sol que brilha Assim é o meu amor por você E assim você me deixa louco Ah, eu não consigo esquecer Tão forte como o sol que brilha Assim é o meu amor por você E assim você me deixa louco Ah, eu não consigo esquecer Tão forte como o sol que brilha Assim é o meu amor por você E assim você me deixa louco Ah, eu não consigo esquecer Você me dizia gosta tanto de mim Agora vem me falar não tô mais afim Confesso que tudo não passou de ilusão Queria poder dizer Assim não me deixe não Não me deixe, não Não me deixe, não me deixe, não me deixe, não me deixe, baby, não Eu te amo, baby Não sei por que não Eu sei que tudo passa Mas eu não te esqueci Agora o que é que eu vou fazer? Eu te amo, baby Não sei por que não Eu sei que tudo passa Mas eu não te esqueci Agora o que é que eu vou fazer? Você me dizia gosta tanto de mim Agora vem me falar não tô mais afim Confesso que tudo não passou de ilusão Queria poder dizer assim Não me deixe nãosınız Não sei por que não Uh, te amo, baby Não sei por que não Eu sei que tudo passa Mas eu não te esqueci Agora o que é que eu vou fazer? Uh, te amo, baby Não sei por que não Eu sei que tudo passa, mas eu não te esqueci Agora o que é que eu vou fazer? Uhul, te amo, baby Não sei porquê, não Eu sei que tudo passa, mas eu não te esqueci Agora o que é que eu vou fazer? Uhul, te amo, baby Não sei porquê, não Eu sei que tudo passa, mas eu não te esqueci Agora o que é que eu vou fazer? Uhul, te amo, baby Não sei porquê, não Eu sei que tudo passa, mas eu não te esqueci Agora o que é que eu vou fazer? Uhul, te amo, baby Não, já consegui esquecer o que passou Por isso eu não quero mais o teu amor Hoje eu vivo só e nem lembro de você Da sua perereca não quero nem saber Sai perereca, sai perereca Por mim a sua perereca vai ficar sozinha Sai perereca, sai perereca Na sua perereca só se for de camisinha Sai perereca, sai perereca Por mim a sua perereca vai ficar sozinha Sai perereca, sai perereca Na sua perereca só se for de camisinha Eu já consegui esquecer o que passou Por isso eu não quero mais o teu amor Hoje eu vivo só e nem lembro de você Da sua perereca não quero nem saber Sai perereca, sai perereca Por mim a sua perereca vai ficar sozinha Sai perereca, sai perereca Na sua perereca só se for de camisinha Sai perereca, sai perereca Sai perereca, sai perereca Por mim a sua perereca vai ficar sozinha Sai perereca, sai perereca Na sua perereca só se for de camisinha Sai perereca, sai perereca Sai perereca, sai perereca Por mim a sua perereca vai ficar sozinha Sai perereca, sai perereca Na sua perereca só se for de camisinha Sai perereca, sai perereca Por mim a sua perereca vai ficar sozinha Sai perereca, sai perereca Na sua perereca só se for de camisinha Sai perereca, sai perereca Por mim a sua perereca vai ficar sozinha Sai perereca, sai perereca